Marli, tudo bom Marli? Eu tenho 55 anos, sou diabético hipertensa, perdi todo o sabor do sal, mas só do sal. Por que isso acontece? Marli, é muito difícil eu entender exatamente o que esteja acontecendo com você em específico. Em nenhum momento eu quero que você encare essa declaração aqui que eu vou fazer, como uma consulta médica e o doutor na internet fez o diagnóstico. Não, não entenda dessa forma, porque é muita irresponsabilidade minha se eu quiser de alguma maneira substituir uma consulta presencial exclusiva, uma consulta realmente confidencial com o médico, tá bom? O que a gente vai falar aqui em termos de conhecimento gerais, pode ou não estar relacionado ao seu caso e quem vai realmente dar o veredito final é o médico assistente, que pode ser nossa equipe, telemedicina 21 99 374 2042, ou um atendimento presencial também em uma das nossas clínicas, como pode ser seu médico assistente. Mas o que acontece? A diabetes, ela tem a capacidade de destruir, de destruir não, perdão, eu usei o termo errado, mas de entupir, de entupir os vasos que, o vaso que irriga os nervos. Então, o nervo, ele tem um vasinho chamado vasa nervorum, ok? E como a hiperglicemia, o aumento da glicemia faz também com que haja um aumento do colesterol, principalmente o colesterol oxidado, aquele colesterol que não é utilizado pelo organismo, aquele colesterol que é englobado pelos macrófagos e, consequentemente, aqueles macrófagos se tornam nas células espumosas, aquelas células espumosas, então, elas, de certa forma, elas se agregam na estrutura, no endotélio dos vasos. Então, os primeiros vasos a serem entupidos são aqueles vasos mais finos, ou seja, aqueles vasos distais, porque o vaso, ele começa grosso e ele vai afinofunilando e tal. E um vaso muito fininho é o vaso que irriga os nervos, a vasa nervorum. Então, aqueles vasos fininhos ficam entupidos e, principalmente, aqueles nervos mais distais, aqueles nervos mais fininhos, aqueles nervos onde tem um calibre menor, tá, das extremidades, aqueles nervos, então, eles são os primeiros a serem acometidos, né? E a gente acaba sentindo, então, manifestações clínicas do acometimento das fibras finas. E o acometimento das fibras finas pode provocar vários tipos de reações, como queimação, como nas extremidades, como queimação nos pés. Não sei se você já ouviu aquele relato daqueles pacientes que dizem assim, eu tenho diabetes e tenho uma queimação no pé tão forte que a vontade que eu tenho não é pra fazer isso, mas que a vontade que eu tenho é pegar meu pé e colocar num balde com gelo. Não é pra fazer isso, eu só tô relatando a vontade que o paciente diz ter. Existem remédios, como a própria pregabalina, que ajudam bastante a controlar isso, e eu tô dizendo isso porque a pregabalina é controlada com receita médica, você não vai conseguir comprar isso sem a receita. Tá? Então, a pregabalina, em alguns casos, ela ajuda muito e o paciente melhora dessa sensação. Então, essa queimação, essa ardência, esse incômodo, essa perda de sensibilidade, tudo isso acomete, é acometido justamente por causa da perda da funcionalidade das porções terminais dos nervos devido ao entupimento da vasa nervórum, que é aquele vaso que irriga os nervos, entendeu? Então, isso pode acontecer também em determinadas situações, quando a gente, em determinados sentidos, como no caso do paladar, do tato, do cheiro, você pode perder o cheiro, você pode perder o paladar, do olfato, né? Ou seja, existem determinadas situações que esses nervos são acometidos e, de certa forma, o diabético acaba tendo essas complicações. Então, o que eu oriento que você faça? Por favor, procure imediatamente seu endocrinologista e, certamente, se houver a necessidade, ele vai te encaminhar para um neurologista para fazer um tratamento em conjunto e que você, de certa forma, tente reverter essa situação e controle ao máximo, então, o nível da glicemia no seu organismo. Tá bom, Marlene? Forte abraço para você, muito obrigado aí pela pergunta.